Um dos sintomas do despertar é a descoberta do real propósito da vida, gerando uma possível mudança dos costumes de forma positiva. Sim, esse é um dos sintomas do despertar, quando a gente começa a levar a vida de uma forma positiva. Porém, existe um perigo muito grande nisso, porque despertar não é só a gente se tornar uma pessoa do bem, entrarmos nessa vida espiritual, como nós conhecemos aí, essa matrix espiritual que existe, porque as pessoas ficam vivendo na vida do paz e amor, eu sou do bem, eu sou do grupo da gratidão, do namastê, e fica nisso, em contato com as energias superiores, nós emitimos amor, nós estamos na paz. Só isso não adianta, isso é um grande engano, porque se a gente levar a nossa vida voando nas nuvens, a gente não vai evoluir, na verdade, porque a evolução não é apenas espiritual, é dimensional. E para a gente evoluir dimensionalmente, nós temos que sim trabalhar nossa consciência, nosso espírito de nobreza, mas também temos que cuidar do nosso corpo, da nossa energia, das nossas frequências mais aceleradas, nós temos que fazer muitos treinamentos para desenvolver nossas habilidades, para que a gente possa interagir nesse processo de transmutação física. Somente assim, realmente, nós vamos despertar. Porque o despertar, gente, não é se tornar apenas uma pessoa boazinha, não tem nada a ver com isso. Isso é mais um condicionamento das religiões e dos grupos espiritualistas, para que as pessoas fiquem praticando bem, fazendo caridade, como se fossem santos e santas. Só que, na verdade, todo mundo vai caminhar para o mesmo objetivo, que é a morte, e vamos ter que voltar para a Terra. Por mais que a gente tenha o nosso ego, nossas dificuldades na vida, emocionais, inclusive, o mais importante para nós é ter tempo, porque espiritualmente já estamos garantidos. Se eu consigo manter a minha vida, prolongar a minha vida, eu vou evoluir espiritualmente. Não vai haver interrupção, eu não morro mais. Então eu consigo evoluir. A morte justamente impede que eu evolua, porque ela interrompe o meu desenvolvimento. Eu tenho que renascer e começar do zero, tudo de novo. E isso faz com que eu atrase, isso faz com que eu gere novos débitos, isso faz com que eu perca tempo na minha evolução. Então, fazer o bem é o despertar? Em parte, sim. Se tornar uma pessoa consciente? Sim. Mas, cuidado com a matrix espiritual. Cuidado para não ficarmos aprisionados nessa ilusão de evolução espiritual. Porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. Nós temos que transcender a morte. Nós temos que buscar a nossa evolução física, mental, dimensional. É isso que está faltando para a gente. Se nós fizermos isso, perfeito. Estaremos despertos realmente, porque somente assim estaremos livres das garras do governo oculto. Não há outra maneira. O sistema que eles criaram foi feito, inclusive, para nós ficarmos na matrix espiritual. As religiões, os grupinhos espirituais, você fica numa ilusão de que você está evoluindo e não está. Nós estamos escravizados nesse mundo, estamos aprisionados aqui e não vamos conseguir sair daqui sem essa descoberta que nós estamos falando. Por mais que a gente acredite que seremos salvos, somos nós que temos que fazer esse caminho. Nós que temos que fazer o movimento. Então, somente a evolução espiritual não basta. Nós temos que evoluir dimensionalmente também.